Eu pensei o seguinte, qual vai ser a minha, o meu lema, qual vai ser a minha bandeira? Eu fui lá em João 8, 32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade para o político não existe. Desde 2014, muitos videntes, astrólogos e evangélicos, têm tido sonhos e visões com o candidato Jair Bolsonaro e a política no Brasil. Brasil, 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 get ready, Brasil, Brasil, a wave of my holiness and a wave of my power, reformation power, is coming to the nation of Brazil, and many other nations too. E eu dormi, e quando eu acordei, eram umas sete horas da manhã, Deus começou a falar comigo de novo, e ao mesmo tempo que Deus me mostrava isso, o Senhor falava comigo a respeito da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948. Nós estamos em 2018. Se você diminuir, é, 1948 de 2018, dão exatos 70 anos. E o Senhor me mostrava, aqui, dentro da Bíblia, me mandava abrir a Bíblia e falava a respeito da Bíblia, nessa parte, que diz no título, há 70 semanas, o Messias. Nós temos desde a criação do Estado de Israel até hoje, 2018, 70 anos. E esses 70 anos, fala a respeito do Messias. Nós temos um candidato à presidência que tem o nome de Messias. O Senhor falou comigo assim, que colocou esse nome nele, pôs esse nome nele de Messias, Jair Messias. Jair quer dizer, aquele que é iluminado por Deus. E Messias quer dizer, salvador, redentor de uma nação. E o Senhor falava comigo, que já há nove anos, estava preparando ele, para assumir a presidência dessa nação. O Senhor falava, que já vinha preparando ele para isso, há nove anos. Eu sou Deus que transforma a maldição em bênção. Assim como declarei na minha palavra, diz o Senhor, onde abundou o pecado. Superabundou a minha graça. E aonde houve o maior escândalo da história desta nação, haverá também o maior mover de justiça que esta nação já viu em toda a sua história. para sacudir o Brasil, como ele nunca foi sacudido antes. Assim como eu fiz a limpeza, por meio de Jesus Cristo, na casa de oração. Eu estou fazendo uma limpeza neste país. Um ano que eu tive um sonho, só que era como uma visão. Aonde eu estava vendo o Jair Bolsonaro dando uma entrevista com várias pessoas em volta dele. E um câmera, disfarçado de câmera, estava com uma arma poçante, tipo uma metralhadora, dentro da câmera. E acertou ele na testa. E as outras pessoas em volta também. Imediatamente, a polícia pegou e matou aquela pessoa que estava, que atirou nele. E ele também morreu. Daí, eu tive outro sonho, como se estivesse sonhando este sonho. Onde eu encontrava com ele, no nordeste do Brasil, numa cidadezinha bem pequena. Onde ela entrou numa capela e não tinha ninguém lá, a não ser eu, orando por ele. Intercedendo por ele. E ele entrou e falou assim, mas que coincidência, alguém aqui. E eu falei, eu posso te contar uma coisa? Esta noite eu sonhei e eu orei pela sua vida, para Deus te livrar da morte. Porque o Brasil precisa de você. E acabou o sonho. E eu acordei com esse sonho e aí dobrei meus joelhos, pedi para Deus, para te guardar, Jair Messias Bolsonaro. Porque vão atentar contra a tua vida. Cuidado. Não brinque. Aonde você foi entrevistado. Porque você vai colocar ordem neste país. Deus vai usar você, Jair Messias Bolsonaro, para colocar ordem no Brasil. E vai destravar a economia brasileira. E gerar empregos. E fazer alianças comerciais com outros países. Deus está ouvindo as orações do povo no Brasil. E eles vão ver a economia curada no Brasil. E eu quero profetizar isso. Que o reavivamento e a economia vão ser milagrosos. E Deus vai dar uma resposta à pobreza no Brasil. Então é um tempo maravilhoso de reforma. E eu continuo crendo. Que o Brasil vai ser a maior nação cristã em toda a América do Sul. Mas vamos ao que interessa. Quem vai ser o próximo, vamos direto ao ponto. Quem é que você vê, quem é que você viu que será o próximo presidente do Brasil? Mauri, existe o seguinte. Eu olhei o mapa astral de todos os candidatos. E devido ao que está acontecendo no céu, a gente tem que levar em conta que Saturno vai entrar em Capricórnio. E o que significa isso? Conservadorismo. Direita. Valores. Família. Tradição. E outras coisas, obviamente. E quem vai levar a presidência chama-se Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Sim. Ele vai levar a presidência. Então, Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Porque é o destino dele ganhar essa eleição. Porque é o destino dele ganhar essa eleição. E falem dois ou três profetas. E os outros julguem. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir. Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha o temor dele. Sous-titrage Société Radio-Canada E atalto! E atalto! Legenda Adriana Zanotto